Cob salad é uma salada americana super famosa e deliciosa e se você gosta de salada Caesar fica nesse vídeo Eu vou começar com o bacon que eu coloquei no microondas por 4 minutos entre duas folhas de papel toalha E depois eu enxuguei bem para tirar o excesso de gordura, ele fica super crocante e fácil de picar Cubos de frango no azeite temperado com alho, sal, lemon pepper e pimenta do reino até ficar bem douradinho Deixa reservar Vamos montar a salada Essa é alface americana, eu coloquei uma fileirinha de ovos cozidos picados Tomatinhos grape partido ao meio, o frango que a gente preparou em cubos Abacate em cubos e ricota, eu prefiro do que o gorgonzola que eu acho muito forte O molho é bem simples, eu peguei um vidrinho de geleia, eu coloquei azeite de oliva, suco de limão, iogurte natural, sal e um pouquinho de alho picado fresco Agora é só fechar o vidrinho e chacoalhar super bem e regar a sua salada E aí E aí E aí